O rato ficou um pouco assim, tá? No segundo mapa, porque eu acho que a porcentagem tava maior pra eles do que pra vocês. Tô te... Não, mas a gente nunca nem treinou esse mapa. Sério? Ah! É a primeira vez. A primeira vez é que joga o mapa. É, nem jogava o mapa. A gente não teve tempo de treinar, porque ele entrou, tem, segunda-feira, a gente treinou poucos mapas, a Overpass a gente nunca nem tinha treinado. É, galera, tava perguntando.